A Netflix acabou de lançar um novo filme distópico de sobrevivência Onde a gente vai acompanhar uma mulher passando por poucas e boas em alto mar Em cima de um container e também dentro desse container Nossa, ela vai sofrer bastante do começo ao fim desse filme E hoje vamos falar dele, quero falar um pouquinho se eu achei legal, se eu não achei tão legal O que vocês podem esperar dele e claro, falar sobre aquele final Porque temos algumas coisas aí pra conversar sobre o desfecho Mas antes de começar a falar sobre o filme, clica no botão do like que é muito importante Se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes Falo muito sobre isso aqui E claro, vai lá embaixo nos comentários me contar o que vocês acharam do filme Ou se vocês vão assistir o filme, coloca tudo lá que eu quero muito saber Nesse suspense chamado Destinos à Deriva Nós vamos acompanhar uma realidade distópica na Espanha Onde tudo foi dominado por uma ditadura totalitária Forçando muitas pessoas a fugir desse país E como esse tal regime aí visa mulheres grávidas A Mia e o seu marido Nico decidem pagar uma viagem clandestina Pelo alto mar ali da Irlanda pra conseguirem fugir desse local Mas no entanto eles são separados em dois containers diferentes E a Mia se vê sozinha Até porque as outras pessoas que estavam junto com ela foram de arrasta pra cima Já que alguns soldados do regime ali assassinaram todos enquanto eles tentavam fugir E esse container onde ela tá escondida acaba caindo sem querer dentro do alto mar Graças a uma tempestade que tava convenientemente acontecendo bem nesse momento E agora a Mia tá sozinha no meio do oceano, sem recursos Com um monte de caixa dentro desse container Tem caixas dessas que tem coisas ali um pouco inúteis Mas que ela vai ali se virar pra tentar usar e transformar essas coisas em coisas úteis Sim, a gente vai ver ela usando tupperwares pra conseguir ali fechar buracos Que tão no container que vão começar a entrar água E ela vai ter que se virar pra se salvar Vai ter que se virar pra cuidar do bebê que tá vindo da barriga dela Vai ter que se virar pra, quem sabe, conseguir sair daquele container com vida É gente, essa mulher vai sofrer do começo ao fim do filme A atriz Ana Castilho que interpreta a Mia é uma das poucas atrizes que a gente vê durante o filme Porque no meio disso é ela e ela mesma tentando ali conseguir sobreviver dentro desse container Eu acho que até o container é um personagem dentro da narrativa desse filme Porque a gente acaba notando que é um filme de sobrevivência Basicamente parecido com Águas Rasas Se eu puder usar um filme um pouquinho diferente, né Óbvio que Águas Rasas tinha uma grande ameaça Não que a Mia em frente aqui não seja uma ameaça No caso está perdida em alto mar Isso é uma grande ameaça Mas em Águas Rasas a gente tinha um tubarão Mas a premissa é um pouquinho parecida nesses dois filmes Diferente de A Queda, por exemplo, que a gente tinha duas personagens dialogando Aqui não A gente tem uma personagem presa dentro de um container Tentando sair com um bebê dentro da barriga dela Bebê esse que acaba ganhando ali um certo destaque da metade pro final do filme Mas acaba que esse filme, por ser só uma personagem Sem nenhuma grande ameaça Ele se torna um pouquinho arrastado em alguns momentos É aquele tipo de história que não é ruim de ser acompanhada Na verdade tem ali algo que motiva a gente a querer assistir até o final No caso a gente quer saber se essa personagem vai viver ou não Se ela vai conseguir fugir ou não Então algo nos motiva pra assistir E a performance da Ana Castilho tá ótima Porém é um filme que não se sustenta tanto Então ele vira e mexe e tá ali meio que num loop De a personagem fazer as mesmas coisas E aí os dias vão passando e ela tá fazendo as mesmas coisas Então a gente tá assistindo quase que um filme de loop sem ser um filme de loop E até que é interessante e emocionante a gente ver ela batalhando pra ficar viva Pro bebê dela sair vivo dessa situação A gente torce por ela Mas também a gente torce pro filme acabar Porque são tantas voltas e voltas e voltas Que a gente fica ali preso naquele momento Junto com ela dentro daquele container Até dá uma sensação de claustrofobia até pra gente que tá em casa assistindo De tanto tempo que a gente passa ali dentro Mas não é um filme totalmente descartável Tem ideias criativas em torno do que ela faz ali pra conseguir sobreviver Das coisas que ela pega dentro do container E transforma em outras coisas úteis pra ela conseguir tampar buracos Pra ela conseguir contornar situações Então é um filme que tem ali algumas ideias interessantes Mas também não é aquele filme tão uau que eu falaria Nossa, vale muito a pena você assistir, imperdível Não, é só um filme ok Que começa com uma premissa distópica super promissora Mas que se finaliza de uma maneira um pouquinho desanimadora É isso que eu tinha pra falar sem spoilers Gostei de algumas coisas, desgostei de outras coisas Não é um filme ruim, mas também não é um filme maravilhoso E se você também for pensar que a personagem se machuca A personagem tem uma criança dentro daquele container A personagem quase não tem comida Ela está vivendo de comer peixes que ela encontra De comer, sei lá, o que ela encontra ali ao redor Gente, ela fazer tudo o que ela fez Mesmo estando fraca É surreal Mas é isso, me conta aí se vocês assistiram nos comentários Se assistiu até essa parte Coloca um peixe lá nos comentários Porque vocês vão entender que vocês assistiram o peixe Mas coloca um peixe Clica no like que é muito importante Se inscreve aqui pra mais conteúdo de série de filmes E se você já assistiu, fica comigo pra falarmos com spoilers Então tá, durante toda a jornada da Mia dentro do container Ela teve que fazer de tudo pra sobreviver E a gente viu ela comendo placenta A Bela Gil sentiria orgulho de você, Mia A gente também viu ela se machucando Quando ela tava tentando abrir os buracos, né Ela tinha uma furadeira, ela tava tentando abrir o buraco pra sair do container E ela acabou cortando a perna E aí esse corte, gente Foi num container que deveria ter ferrujado E ela tava super de boa Até costurou o corte com arame Que eu fiquei, caramba, tá bom, né Foi tudo um pouquinho surreal demais aqui no filme Pra ser bem sincero com vocês Mas eu tentei embarcar no que o filme tava tentando entregar E falei, ótimo, é isso aí, é isso aí A gente até viu a Mia pegando fones de ouvido E fazendo uma rede pra pescar ali peixes Pra ela conseguir comer Gente, muita ideia criativa Ela pegando tupperwares pra fazer um bercinho boy ali Pro filho dela E ela fez de tudo Tudo que tinha naquele container Que provavelmente ia pro calçadão aqui de Osasco Ela usou pra fazer alguma coisa ali funcional Então foi legal E eu até acho que aquela cena dela e o marido conversando por celular Não foi uma cena real Porque tava tudo muito irreal já até esse ponto Que assim, eu acho que ela tava acreditando em tudo que tava rolando Até mesmo que o celular funcionaria Porque toda essa despedida não fez sentido algum Como o celular tinha bateria Eu passo um dia aqui com o celular e a bateria já acabou A mulher tava mais de 20 dias no negócio ali E a bateria do celular ainda tava funcionando Que bateria é essa? Que celular é esse? Surreal essa cena Foi além da imaginação Mas passei um paninho e falei Nossa, ela se despediu do marido, ele se despediu dela Eles estavam encrencados os dois Mas talvez ia dar tudo certo e ela conseguiria se salvar E conseguiria salvar o bebê Vamos pensar no lado positivo E eu até acho que aquele container que acabou afundando Realmente tava o marido dela lá dentro Posso estar errado? Sim, porque eu acharia muito estranho Consequentemente, ela e o marido caírem ali do mesmo container Seria tipo, muito irreal Mas tudo bem Eu acho que ele morreu e ela só alucinou nessa conversa Porque ela precisava de algo pra continuar lutando Que no caso seria focar no bebê dela Mas eu também acho que mesmo sem essa ligação do marido Ela focaria nesse bebê em salvar ele Até porque depois de tudo que ela fez Depois de comer peixe ali meio vivo Depois de comer placenta Ela queria muito salvar esse bebê No final das contas e também se salvar E aí acaba que depois de muitos buracos dentro do container O container tá afundando aos poucos O container afunda A Noah, que é o bebezinho ali da Mia Acaba meio que indo flutuar em cima das Tupperwares E a Mia segurando uma cordinha ali Pra não se perder dessa criança Mas ao mesmo tempo a gente tem um final bem Jack Rose de Titanic Onde a Mia é o Jack E o bebê é a Rose Porque um casal que tá ali no barco no meio do oceano Acaba encontrando o bebê Em torno de um monte de gaivotas Percebe que tem água ali Quando eles chegam perto pra resgatar o bebê A mulher puxa a corda E vê a Mia ali embaixo Vê a mãozinha da Mia E acaba que a Noah e a Mia foram resgatadas por esse casal Esse casal fez ressuscitação na Mia Fazendo ela voltar à vida Graças a Deus Porque o final seria muito ruim se não acontecesse isso E depois de tudo isso que a gente viu A gente entende a backstory da Mia Em torno do que aconteceu no seu passado Ali do regime totalitário da Espanha Ter levado a uma Que era a primeira filha dela Porque ela deixou essa filha sair de casa ali Por um instante Só porque ela queria ali sair rapidinho Mas ela se sentiu culpada Depois de tirarem essa criança dela E ela sentia essa grande culpa Que corroía ela de dentro pra fora Só que na minha visão Todo esse debate final aí Sobre esse passado da Mia Poderia ter sido trabalhado de uma maneira um pouco diferente Mas enfim Não vou entrar em mérito disso Eu só acho que algumas coisas aqui no filme Não foram tão verdades Então talvez a Mia tava alucinando Por falta de alimento Até mesmo às vezes por falta de água Porque ela teve que beber água da chuva Foi o momento que ela bebeu água ali Mas no final das contas Eu senti que o filme poderia ter sido um pouco melhor Não foi tão incrível quanto eu esperava Mas ainda supriu aquela minha necessidade De assistir um filme de sobrevivência Porque eu amo filmes de sobrevivência Mas eu quero saber de vocês Me conta aí o que vocês acharam do filme Se gostaram do final Deixa o like se gostaram do vídeo E se inscreve com mais conteúdo de história de filmes Beijo Tchau gente